Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia nos permite o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. É, galera. Último sábado do ano. Facebook. Mão pra travado. Mas está cantando alucinadamente. Bom, nada de pravar. Mas olha como ele está. Olha. O primeiro brigadinho com ele. Mas também... Galera, está aqui, tudo cantando, criando peatórias, fêmeas. Eu tirei os filhotes tudo lá pra trás. Deixei só aqueles dois primeiros, que eu não sei se é macho ou fêmea. Que está bom alinhando, já um tempo atrás. Ali está o WhatsApp. Kate. Essa aqui eu peguei agora de um amigo. Dona Flor. A Nine, que é do piscine. Baiana chocando ali no meio. E o Face. Hoje a puxada foi assim. Dormiu. A gaiola dele ali aberta. A fêmea e ele na divisória. Sendo que a fêmea ia na gaiola dele e voltava e ele na divisória presa lá de cá. Agora, galera, olha como acordou o Novidade Nova. Está aqui, olha. Olha. Face lá e ele aqui. Só que eu estou gravando e ele estava que nem doido cortando aí. E aqui está filhotada. Vou dar um tour pelo meu corredor. Fiz silêncio porque a porta do quarto está para a patroa e se ela acordar dá ruim. Mais um lá, está vendo? Ali eu vou puxar hoje. Esse coleiro é um coleiro que eu peguei do amigo Jonatas. Buriti também. Uma genética muito top. Muito top. Fazer um passarinho assim, olha. Estou vendo essa puxada. Mora junto com a fêmea ali, olha. Porque é um passarinho sem ordem, sem nada. Então fica junto com a fêmea ali travadinho. Não canta, a fêmea não deixa de cantar. Vamos ver como é que ele vai se sair lá. Então é isso. Hoje eu vou dar uma puxada. É a última do ano. Vou levar três pássaros no Buriti. Estou peguendo o Buriti. Para poder puxar. Aqui, olha. Olha ele aí, olha. Escuta a minha voz. Olha. E o Face lá fora. Vai perder o clima. Na verdade, vai perder o clima, né? Eu tirei o Face ali de dentro. Era tudo escuro. E o Face começou a falar alguma coisa aqui. Está ali, olha. No chão, pronto para ir. Puxei esse pássaro quarta-feira agora. Não, quinta-feira. Já está se coçando muito. Está cruzando desde agosto. Final de julho, na verdade. Então já está pedindo uma muda. E eu não vou ficar forçando. Mas hoje é a última do ano. Foi muito convite. Muita gente me chamando. Eu vou lá brincar. E ele, graças a Deus, o povo do bem. E deu o ânimo de se rir. Senão vai ficar em casa tratando os bichos. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Tamo junto. Que seja um sábado maravilhoso para muitos de nós. Sabemos que problemas iremos enfrentar. Mas tem de força. Tem de ânimo. Se ele vencer o mundo, nós podemos vencer também. Assim ele disse. Nós somos mais que vencedores. Valeu? Fiquei na paz. E aguardem aí que eu devo estar fazendo live de lá. Lá do torneio. Um abraço a todos e vamos que vamos.